Agora eu vou te mostrar o estoque das suspensos com arte. Tudo isso que você está vendo são prateleiras, direto da fábrica. São 22 anos de mercado, você tem tradição, qualidade. Olha, o preço mais do que especial. Então, se você quer uma prateleira nota 10, você vai encontrar até de canto. Tem até para televisor de 29 polegadas. E aqui é um preço de fábrica. Como é que é o preço de atacado, né? É preço de atacado, inclusive somos distribuidores também. É a única loja que nós temos, não tem outra. Não existe outra loja, é só suspensos com arte e a loja da fábrica. Exato, e eu convido o pessoal a dar uma olhada em revista, jornal, ver tudo antes de vir. Pesquisar, porque não tem preço igual mesmo. Depois que pesquisa, acabou. Quer ver? Acabou mesmo. Está vendo essa bancada enorme? Qual é o tamanho dela? 2,20 por 50, de R$ 569,00 por R$ 369,00. Três pagamentos, R$ 123,00. Já vai aqui para você colocar teclado. O gaveteiro já vai, está incluso. Não tem nada a parte. Está certo, aqui você escolhe depois. Aí você vai montando o seu escritório, está certo? Quer outro modelo de bancada? Ali, qual que é a medida daquela bancada? 1,20 por 50, não, 1,60 por 50. Melhor, ali você coloca também o equipamento, tem para o teclado, já vai com o gaveteiro. Quanto é essa? Três pagamentos de R$ 117,00. Você tem uma ideia, o preço antigo qual que era? R$ 442,00. Esquece esse preço. Isso aqui nem é liquidação, é o real, viu Yuri? Que nós chegamos nele, graças a Fernanda Henrique. Está certo. Essa daqui menorzinha para aproveitar bem o cantinho. Já vai com o gaveteiro, já vai com a parte do teclado. O preço antigo? Ela custava, o Yuri... 2? Ela hoje está custando R$ 219,00. Custava R$ 274,00, três pagamentos de R$ 73,00. E leva de presente. Aqui é uma ideia de preço bem legal. Tem essa cor aqui, esse modelo, sabe quanto? Apenas R$ 16,00. R$ 16,00 essa daqui também. E aquela maior aqui, R$ 19,00. Está vendo? Tudo suspensos com arte. Olha o tamanho da loja. É só essa loja. Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado até às 17h. Domingo, plantão até às 16h. Fica na Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, 3218, Alto da Lapa. Qual que é o telefone aqui? 831-6331. Suspensos com arte. Confira e venha.